Como é que é sois badalhocas, gajas boas e chinocas? Bem, sejam aqui bem vindos ao primeiro vídeo e vlog aqui do meu canal. Para quem não viu as informações sobre o ultimo vlog do canal da Prime que aconteceu, passo por lá. Vou deixar o link na descrição, para saber o que é que se passou. Vou falar um pouco sobre mim, porque como vou abrir agora este canal, gostava que as pessoas que viessem ver de novo soubessem que eu sou. Para os interessados, eu chamo-me Ricardo, sou conhecido aqui nestas coisas de Youtube e isso tudo como Dark Divicious. Tenho 17 anos, a minha cara é esta, podem ver. E sou, maioritariamente, jogador de RPG. Jogo outras coisas, mas o estilo que gosto mais é roleplaying game. Eu criei agora este canal separado do da Prime, depois vão lá ver quais é que são as razões, mas vou criar este canal para poder pôr o meu próprio conteúdo, não é? Porque não quero estar parado, quero continuar a mostrar o meu trabalho. E, basicamente, esta é a razão. E posso já dizer que vai trazer bom conteúdo e, pelo menos bom conteúdo pelo meu ponto de vista. Ponto de vista do pessoal que me rodeia e boa qualidade, que é o ideal. Aqui para o canal vou trazer o seguinte conteúdo, vou trazer RPGs, maioritariamente. Se calhar, talvez traga um FPS hit ou coisa assim do género, mas o foco principal vai ser RPG. Posso eventualmente vir, se calhar, a trazer um survival de Minecraft ou coisa assim, mas ainda esta um pouco por decidir. Séries garantidas, em princípio, vou fazer uma série de Darksiders, em princípio. Darksiders 1 e 2, fazer a história toda de seguida. Vou ter uma série de MMOs, falar sobre MMOs. E vou trazer também, em conjunto com outra série de Darksiders, uma série, se calhar, não sei ainda bem se Castlevania, Lords of Shadows ou um jogo assim parecido. Se calhar, Kingdoms of Amalur. Ou desse estilo, assim mais... Jogo assim um bocado mais aberto, do que o foco principal na história. Logo verei. Quanto aos vlogs, este é o primeiro. Eu vou continuar, eu vou continuar a fazer mais vlogs daqui para a frente, regularmente. Dar algumas atualizações e falar um pouco sobre os novos conteúdos do canal. E, em princípio, é isso. Espero que venham a gostar do conteúdo que o canal vai ter. E não tenho nada mais a dizer. Portanto, vemo-nos num próximo episódio, num próximo vídeo. Fiquem bem, Madalhocas. Maravilha. ...